Eu não posso deixar de comentar as declarações do Sr. Presidente na sequência do incêndio na Moraria e que repetiu aqui há pouco. À tragédia da sobrelutação, da falta de condições de habitação, Carlos Moedas respondeu com a necessidade de controlar a imigração. Não, o incêndio não foi resultado de um problema de controle de imigração. Há um problema de resposta e de garantias dignas aos imigrantes, sim, e o SEF tarda a dar resposta, mas o incêndio foi sobretudo o resultado de um problema de habitação e de um problema de precariedade. Em Lisboa, ambas áreas onde a cidade tem também responsabilidade. O combate à especulação imobiliária, ao aumento dos preços de compra e de arrendamento das casas em Lisboa é absolutamente urgente. Só assim se consegue combater o problema da falta de acesso, da sobrelutação e da exploração de quem procura um teto em Lisboa. Mas também no combate à precariedade, a cidade tem uma responsabilidade. Lisboa não combate este flagelo da precariedade a promover unicórnios como a Glovo, que acolheu na sua fábrica. Unicórnios que vivem da magia de explorar trabalhadores sem vínculo e em condições precárias. Lisboa tem a responsabilidade de fomentar e de combater a precariedade laboral. A questão da imigração não é uma questão de economia nacional, é uma questão de direitos humanos. Os imigrantes que vêm a Portugal procurar uma vida melhor não podem ser vistos como recursos de um contingente. A questão da imigração não é uma questão de direitos humanos.